Fala galera linda do meu coraçaoão! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brizolim Destinsta aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário E hoje meus amores, eu continuo aqui na casa dos Youtubers E eu vou contar pra vocês o que que está rolando Vocês sabem que eu sou fitness, né? Eu tento me alimentar bem ao máximo Tirando esses vídeos maravilhosos do meu canal, eu tento me alimentar bem Olha a gritaria que é essa casa Mas enfim, o que que está acontecendo? Eu sou a única que estou tentando me alimentar bem nessa casa Porque todo mundo se alimenta muito, 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 muito mal É bolacha salgada o dia inteiro, freitura o dia inteiro Então hoje eu decidi que eu vou propor pra um dos meus amiguinhos que está aqui comigo Pra trocar de dieta comigo Tudo que eu comeria, meu omelete, meu wheyzinho no café da manhã Ele vai comer e eu vou comer saudável Vamos ver quem que está na cozinha Que eu poderei, no caso ninguém neste momento Vamos ver quem está aqui fora Aqui, aqui, olha o que eu encontro aqui Bom dia, princesa Bom dia Tudo bem? Queria te propor um negocinho assim Olha o medo O que que está acontecendo? Você está percebendo... Lá tem uma outra galera gravando, está lindo, é uma gritaria É maravilhoso Você está percebendo que eu sou a única fitness desse lugar Porque eu ainda me acostumei com essa vida de Youtube Porque todo mundo fala que a partir de que eu realmente assim 100% entrar 100% eu só vou comer merda E realmente, os meus vídeos são só merda Estamos fazendo... Estou preparando aqui já o churrasco Não, mas o churrasco é saudável O churrasco é de boas A gente pega a carne e põe um pouco de Nutella Você tem que pra ferrar mesmo de vez É mais ou menos isso Olha aqui, chegou... Essa aqui é saudável que vocês não tem noção Oi, eu sou mesmo Por que? O que você está falando? Traquinas, miojas, é o dia inteiro Maravilhosa Aí o que acontece? Queria saber Queria trocar de dieta comigo por um dia A gente começa agora de manhã e vai até a noite Você vai comer o que eu como e o que você come? Exato Mano, ontem eu estava comendo, sei lá, pizza Aí ela estava comendo de barrinha de proteína É, é o que eu como E eu comendo pizza Mas eu como muita bosta e vem Tudo bem É só um dia Eu aceito isso Meu nutricionista não assiste meu canal Eu vou aceitar o desafio Aceita? Ali umas flexões Ali umas barras Não, o exercício eu não estou fazendo também Então tudo bem Vou entrar no negócio mesmo Quero ver Nossa Você já tomou café da manhã? Não Combinado Então vamos tomar café da manhã Por que eu tomo café da manhã? Ai meu Deus Nossa, sei lá Pode dar uma sugestão? Pode Um pão, requeijão, presunto e queijo Tomando um toddy Tá Esse é o que eu vou? Esse é o saudável É o saudável Não, amor Amor Eu trouxe sachê de whey Filho Comprei umas frutinhas no mercado Por que não com leite com sachê de toddy? Que maravilha que seria? Não, mas vou aceitar o desafio Vou ficar até mais forte É Você vai ver Você vai gostar Quando você ver você vai falar Caramba Quero esse mundo fitness pra mim Não sei bem não A gente vai tentar Bom, vamos começar? Tomando café da manhã O que você toma de café da manhã? Eu vou poder comer o meu churrasco? A carne só Eu tiro a gordura Toma a carne e não coma linguiça Isso, exatamente Não dá tão bom, mas tá bom Enfim, eu tenho um almoço aí Você vai ter que comer o meu também Tá bom A gente come tudo O que você toma de café da manhã? Dois quilos de passar magra hoje É isso Vai virar brrrr O que eu come de café da manhã? É Aí eu tomo um leite nesse carro assim, acolatado e pão Bem fixe Tá, bacana Presumos Vocês botam uma Nutella? Bacana Não é equilibrada, é um salgado Então vamos lá Vamos lá Trouxe um wheyzinho De café? De café Você não gosta de café? Gosto Aí eu ponho com aguinha e bananinha Esse é meu café da manhã Esse vai ser seu café hoje Então você sabe que eu não sei como Aí você me diz Não, eu vou preparar pra tu Relaxa Aí você me diz o que é o teu Que eu como também Tá bom Tá? Tá, então vou deixar o meu aqui Tá, fechou Já estamos aqui prontos para o nosso café da manhã Olha a diferença do banquete dele Mano E dele O meu é um mingau Que eu deixei prontinho É um mingauzinho de whey Com banana E eu É Pão com requeijão Ontem ele comeu traquinas com Nutella Dei uma molhadinha Será que eu deu só um Então vai ser isso E leite com toddy Nossa, eu não tomo isso Eu não sei quanto tempo Juro por Deus Sério? Mas é bom demais Ai, eu vi Mas tá até desacostumada Eu nem sei mais servir o leite Que é assim É 22 gramas de proteína aqui Você pode juntar tudo isso aí Que não dá Vem com fitness aqui Posso ir aqui já? Vai Vou fazer uma degustação Masterchef aqui Eu vou só no whey Primeiro que é tipo Como se fosse o caldo da comida Depois eu vou com ele com banana E eu vou dar os dois A pausa Ele assim sozinho Tipo é ruim Agora a gente vai ver com banana Banana continua ruim Vamos pensar que é Nutella? Vamos se enganar? Vamos ser auto enganado Com banana ficou menos pior Sabe tipo É, dá uma melhorada Dá uma leveza banana Tipo eu não vou dizer Que eu sou apaixonada por isso Mas né Eu comer isso aqui o dia inteiro Você não tem noção No vídeo Se você parar pra pensar Juro É muita coisa É muita coisa Eu não tô conseguindo nem Preparar tudo De tanta coisa que é Vamos comer aqui né Aceitei o desafio No final do vídeo Eu vou estar pesando 78 quilos Nossa que delícia Esse leite com toddy Que delícia Caraca mano É muito bom Essa água Água eu gosto Hum Não vou Não, você tá na vantagem aí né Eu tô Tranquilo Eu tô comendo esse café aqui com Vai molhar? Eu sou Só pra fazer inveja Com o banheiro de vídeo Uma invejinha Vou só sentir o cheiro da Nutella Vai cantar Não pode Nossa Saudade do que a gente ainda não viveu Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Hummm Que delícia Eu tô Nossa Parabéns por essa invenção Da Nutella Meu Deus Pena que você não vai poder comer hoje Não, não Mãe eu como Mas eu vou comprar a Nutella sozinho Cinco pacotes de bolacha Bom galerinha Chegou nossa hora do almoço Galerinha tá aqui almoçando O legal é que eu tô no meio Olha essa linda Maravilhosa Comendo o que? Uma miojo Eu falei que ele é muito finge Não, não, não Ele é muito saudável Olha esse aqui ó Tomate Viciado em tomate Viciado Viciado E aí? 300 bilhões de seguidores Eu achei que ela tá comendo caviar Ela tá comendo miojo Quem? Você viu? Eu achei que ela tá comendo caviar É um miojinho humilde Vocês almoçam o que? Você é saudável? É fitness? Eu sou muito saudável Vou comer lasanha Super saudável Super Então o nosso negócio é o que? Minha Meu almocinho Frango Batata doce E legumes Almocinho do João Lasanha E aí a gente tá fazendo essa troca Eu tô aqui O legal é que eu tô no meio Tipo de um miojo Malasé 4 queijos Meu frango Batata doce Nossa É verdade Tá triste pra mim isso aqui Gente, parem A vida não é triste Parem de dizer que eu sou triste Parem de dizer que minha vida é triste, cara Triste, triste, triste Mano, é bom pra caramba Confesso que não tá sendo um dia triste pra mim Não tá Como que tá sendo o seu? Em comparação ao café da manhã Tá maravilhoso Tá incrível Coitada Você traumatizou com o café da manhã Ó Um pouco secal Eu gosto de frango Gosto de batata doce De cenoura e de brócolis Então Mas assim Essa lasanha Tá demais Tá top O queijo Assim mesmo não tem Tá incrível Essa cremosidade Olha isso Essa cremosidade aqui Tá meio seco Meio frango seco Mas tudo bem Bom Agora estamos no nosso lanche da tarde Eu acho que é a hora Que eu mais vou Que eu mais vou sentir diferença Porque assim Tipo comer uma lasanha Tudo bem, eu como É um almoço mesmo Eu como Se eu for num restaurante italiano Eu como e tal Agora Olha o lanche da tarde deste menino Salgadinho Salgadinho Cheio de proteína Cheio de proteína Eu não sei quando foi a última vez Que eu comi salgadinho Eu como pros meus vídeos As vezes Tipo salgadinho E só O meu lanche da tarde é o que? Barrinha de proteína Uma barrinha de proteína Meu, mas ó É sério, juro Vou engordar uns 2kg hoje 22g de proteína no café da manhã Mais a banana O almoço não sei Mas tipo frango, batata doce Proteína pra caramba E agora mais 11 Acho que você não comeu 11 o dia inteiro É Porque a lasanha foi 4 queijos Que não é Café da manhã, pão e queijo Não tem nem um presuntinho Mais fraquinas, nutella e toddy Tipo assim Nossa O leite talvez tinha um pouquinho de proteína Mas tinha mais gordura Mas assim Enfim No meio de tanta gordura e tanto carboidrato A proteína desistiu Desistir Saiu correndo Saiu correndo Literalmente Então galera Enquanto a gente vai comendo aqui Nosso lanche da tarde Deixa seu like aí pra gente Esse likezinho Comentem qual o próximo vídeo que vocês querem que a gente grave Que tá todo mundo gravando muito aqui E se inscrevam no meu canal No canal do Joãozinho Que vai ficar aqui na descrição Maravilhoso Meu, né O seu tá tipo rumo a 10 milhões Nossa Maravilhoso Mas eu sempre falo que vocês já estão Num patamar muito acima Mas um milhão vai ser Um milhão mais emocionante Mano, eu vou ficar muito feliz Sério Um milhão é muito legal O dois já não é tão legal É? Um é muito legal Ai meu Deus Tá perto, tá perto Me ajudem a concretizar isso, galera Por favor, se inscreve aí Se inscreve aí Nossa, mas eu vou falar Que eu sinto saudade disso Bom, bom, bom não é Mas é bom Tipo, gostinho de chocolate Ruim Um gostinho Sabe o que que é? É tudo muito seco, né? Isso O melhor de tudo até agora é o almoço É o almoço Tipo frango e batata Mas a minha janta é bem gostosa também Acho que você vai gostar Tomara, espero Mas eu acho que ia preferir Tipo linguiça Um pão de alho Mas infelizmente vai ficar comigo Isso Tá se sentindo mais forte? Vou sair até sem camisa daqui a pouco É isso aí É isso Mas é isso, café da tarde Tanchinho da tarde Tô plena Tá fluindo de medo Ai meu Deus Olha como é que tá essa casa, galera É gente com câmera o tempo inteiro Não, e o pior Todo mundo com câmera Tem 10 youtubers Todo mundo só come porcaria É, é muito E tipo, eu não posso Você ainda tá acostumado Mas todo mundo Nutella, lasanha, salgadinho Bolacha, não sei o que Barrinha de cereal Não, e eu decidi gravar esse vídeo Porque ontem Eu passei o dia inteiro assim A gente foi no mercado E aí todo mundo Comprou sacadinho Comprei uma coisa Comprei fruta, barrinha Porque eu tô tentando Me cuidar um pouquinho Segurar o máximo É que eu caio muito Nas tentações dos meus vídeos Eu faço muito vídeo de comer É verdade Então eu tenho que dar uma equilibrada Bom, daqui a pouco A gente volta pra gente E chegou a hora da nossa janta Tá preparado? Não, preparado Olha essa janta Esse aqui é um hambúrguer Meu Deus Um pastel É um omelete De carne moída Eu botei Fui muito querida Ainda botei um queijinho Você quer queijo? É, catuperezinho Queijo é isso aqui pra mim Foi muito querida Foi muito querida Tá E daí a dele é o que? Pizza Olha isso Vou dizer Saudades, omelete Ah, zoeira Porque isso é a minha comida preferida A minha omelete fit Bom Ai ai né Legal que não cabe nenhum prato Você come com a pizza inteira? Já sei como Ah É Vamos ver o omelete, vai O almoço foi gostoso Pra não viajar Ah é bom Óbvio que é bom Fui super querida com ele Mano, muito gostoso E é o que? Olha esse queijinho aqui Hum 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 Eu acho que podia ter uma exceção Pra eu comer só um pedacinho da pizza Coisa besta Gente, é um dia só Nossa Deus do céu, quando acabar esse desafio aqui Vou acordar Amanhã ele vai acordar tomando o que? Um litro de toddy Nossa, meu café da manhã vai ser... Café da manhã vai ser Nutella no pote Não vai nem passar na... Vou molhar a pizza na Nutella Hum Hum É Não foi tão sacrifício assim, né? Bom, em relação a sabor, a janta tá a melhor refeição É, porque eu fui querida Tem gostosinho Eu não teria esse queijão aí Tão queijão assim Então muito obrigado pelo queijo Ah, né? Foi... topou Topou no meio de uma casa que tá todo mundo comendo só porcaria Ele super topou Foi maravilhoso Então galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscrevam no canal aí E no canal do Joãozinho que vai estar na descrição Ó Ai, não gostou não Tá aqui comendo, feliz da vida Tá gostoso Não gostou nada quase E quem ficou até o final, comenta a hashtag omelete Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo Amo vocês